Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de galera, bora hoje de Cleaners Windows Service Nós somos um limpador de janelas, é isso mesmo galera Como vocês podem ver aqui logo na tela de menu O jogo é retro, mas no estilo Playstation Então assim, não tem aqueles gráficos que vão assustar bastante Ele é um jogo mais tranquilo, tá? Não é um jogo feito pra ser um terror pra chocar Jogo indie curto, vamos testar aqui ele E o link tá no primeiro comentário aí pra quem tiver curiosidade de baixar Eu acho legal jogar com os amigos Hoje um pouco mais descontraído o vídeo, tá gente? Eu tô... não tô conseguindo achar um terror muito overpower não A outra coisa que eu vi aqui quando eu iniciei É que as falas vão passando sozinhas, tá gente? Então eu vou tentar ler tudo rapidinho, tá? E depois eu tento traduzir pra vocês Beleza, vamos jogar, limpou a janelinha ali E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bela mansão, parece. Gráfico bem... Retrosão mesmo, né gente? Bem... Colorido até. Para jogo de terror. Mas... Acho que funciona, cara. Tem jogo que é... Nesse estilo e consegue te dar bastante susto. Fazer bastante coisa. Só que está um clima meio... Olha ali um carro maneiro ali. Feito de massinha, mas está bom. Vamos lá. Você sabe que o cara é rico quando... É... Várias janelas, né? E uma fonte... Um carro... Será um Mustang? Ah, não dá para ir lá nele. Deixa eu ver por esse lado aqui. Não, não vai dar para passar ali. Eu não corro, tá gente? Uns vagalumes aqui... Mas não dá para passar. Então, nossa área está delimitada aqui. As janelas, aparentemente. Que é o serviço que a gente... Vem fazer. Batemos nas portas e... As luzes se apagaram. Ah, então... O caminhão não entrou sozinho, não. Eu acho que nós fomos até o caminhão. Ah, o caminhão tem uma espécie de elevador nele. Tá, limpa a janela. Checa as ferramentas. Spray. É... A mecânica parece que é bem simples aqui. Pega a toalha. É, parece que é uma mecânica bem... Opa! Aí sim, hein? Primeira janela já foi. Será que é isso tudo? Caramba! O jogo vai demorar, hein? Ah, tá. Mova para a próxima janela. Ah, o caminhão, ele é, ó. Meio que automático. Então, tá. Limpa a janela. Vamos aprendendo aqui as mecânicas. Vamos aprendendo aqui as mecânicas. Como é que tira essa mancha aqui? Ah, a esponja apareceu aqui agora. E ali você precisa jogar mais spray. Ah, então nós vamos ter que fazer o procedimento com a poeira e a toalha, jogando spray de limpar vidro, eu imagino. Aí, se tiver aquela mancha, não fala que é ketchup, vai, mas chegou numa casa pra limpar, as manchas são vermelhas assim, estilo ketchup, cara, vai embora. Nem fica na casa. Ai, vamos vendo o que que vai dar. O que eu acho mais bacana é que o pessoal faz esses joguinhos aqui. E até que tem uma história legal, intrigante, por mais que seja meio bobo você ver o personagem não ir embora nessas horas, né? No jogo da cozinha lá. O que que é aquilo? Parece que é um adolescente jogando ali o Nintendo Switch. Um PSP portátil, sei lá. Aí, nesses jogos assim, e como eles tem que avançar na história, não dá pra ficar fazendo muita coisa. Aí você coloca, ah cara, tem uma mancha ali, tem alguma coisa suspeita, continua o seu trabalho. E os caras, continua. Beleza, próxima janela. O problema é que às vezes a gente vai ficar focado aqui no serviço, olhando pra janela, mas o problema pode estar atrás do caminhão ali também. Tem que ficar de olho nisso. Eu espero sempre uma coisa inovadora desses jogos simples assim, tá gente? Porque como eles não tem, assim, orçamento, equipe, né? É tudo um desenvolvedor sozinho. Os caras tem que ser dinâmico, tem que ser criativo. Então eu acho que... Eles preferem usar a criatividade como recurso principal. Eu não sei, talvez na edição aí eu deva dar uma clareadinha pra vocês, galera. Mas é... Pra mim aqui, tá escuro, mas dá pra ver. Só que é aquilo que eu sempre falo pra vocês. O YouTube costuma... Escurecer bastante. Né? Não só o YouTube. Eu jogo aqui no meu programa de edição, ele já pede qualidade, o vídeo. Aí eu jogo no YouTube, ele pede qualidade. E aí acaba ficando mais escuro. Então eu prefiro jogar ele num segundo programa. Uma aranha ali. Pra quem tem medo de aranha normal, eu não tenho, então... Acho até bonitinho. Então eu prefiro jogar nesse segundo programa. Pra clarear. Perder mais qualidade do que deixar muito escuro. Uma visibilidade ruim. Melhor uma visibilidade boa. Com a qualidade inferior do que... Tudo escuro e você não enxergar nada. E ficar com a imagem melhor. Melhor, não adianta uma imagem boa. Se não consegue enxergar direito. Isso tem acontecido em muitos jogos de terror, tá gente? Eu tenho... Tô sempre jogando aí, experimentando. Desenvolvedores indie. E uma coisa que eu sinto que o pessoal tá pecando bastante. É na... Na iluminação. Eles estão levando... Eles estão colocando que o jogo de terror. Ele tem que ser obrigatoriamente muito escuro. Aí estão fazendo absurdamente escuro. E quase a gente não consegue enxergar. Isso eu acho meio... Um erro do pessoal. Eu tenho reclamado bastante com os desenvolvedores. Reclamado no sentido de dar o feedback, tá gente? De crítica construtiva. Opa, um vagalume. Tá me chamando a atenção pra alguma coisa, vagalume? Não. Cara, como tem janela aqui. Vamos lá. E aí, eu tava falando... Eu tenho pegado... Alguns jogos... Com gráficos espetaculares, ultra realistas. Você vê a parede. O cara faz uma parede. Ali você consegue ver a... A textura do concreto. Onde é que tem uma rachadurazinha pequenininha. Você consegue ver tudo. Se eles deixarem. Porque na maioria das vezes. O pessoal também tá colocando... Muito escuro. E uma lanterninha. Que você não consegue enxergar nada. E você fica enxergando só aquela bola iluminada da lanterna. E acaba perdendo... Essas texturas bonitas que o pessoal faz. É o que me leva a pensar. Por que fazer gráficos tão bonitos? Se... A pessoa não consegue enxergar nada. Cara, eu tive a impressão que passou alguma coisa ali. Deve ser uma imaginação. Opa, esse daqui. Ele falou que a garrafinha de spray dele... Acabou. Que ele pode pegar mais no caminhão. Vai acontecer alguma coisa, né? E o jogo é silencioso, cara. Deixa eu ver se dá pra ver alguma... Não, é que eu acho que eu já vi tudo na hora que eu tava limpando. Eu devo ter deixado a chave cair em algum lugar no quintal. Ali. Já vi. Tá vendo? Bom que o gráfico tá limpo. Mesmo que deixe mais escuro, ainda dá pra você enxergar tudo. Não sei se eu vou mexer não, pra não perder qualidade. Mas... Vamos ver. É, a sensação desses jogos de estar sendo vigiado é sempre frequente, cara. Não tem jeito. Opa! Mas... Spray limpa-vidro. Então, bora voltar pra terminar. Ué, parece que tem uma marca de uma mão aqui e a vidraça tá aberta aqui, ó. Abrir uma gretinha nela? Mas não sei. Vamos pra próxima. E o jogo tá bem feitinho. As mecânicas tão funcionando direitinho. Esse negócio de jogar duas vezes o borrifador aqui, que é sei lá, viu? Pode ser uma pegadinha aí. Beleza. Tá funcionando direitinho. Não é difícil. As mecânicas, tá? Enquanto eu olhei no site lá, tá? A gente não tinha pra celular, mas não custa vocês olharem lá, que costuma... O pessoal que é fã, né? Que jogou, costuma oferecer pra fazer esse port pra celular. Aí, o... O desenvolvedor do jogo, é lógico, né? Vai olhar se não é nenhuma pegadinha, se tá rodando direito. Se não tem nenhum tipo de vírus. E aí, se tiver tudo ok, ele libera esse port pra celular. Então, acho que não custa dar uma olhadinha aí. De vez em quando. O jogo é novo, tá? É relativamente novo. Acredito que não deve ter saído ainda, mas... Se você tá vendo... Aparece marca de mão. Se você tá vendo aí no futuro. Muito depois do que o vídeo saiu. Dá uma olhadinha lá. Inclusive, eu vou começar a olhar mais jogos. Pra celular, tá? Boa parte aqui da galera usa celular a fim de jogar jogos de terror. E, realmente, quando eu trago jogos de terror aqui... Eu vou mais pelo... Pela qualidade, pela curiosidade que eu tenho, tá? Pelo feedback que... Que o pessoal nos comentários deu, né? Nota boa. Então, eu já me atiço a curiosidade. Eu não... Fico me apegando tanto. Car... Nossa! Ai... Ai... Ai, gente. Deu uma dor no peito aqui, cara. Sustou mais besta. Mas me pegou. Funcionou. Tem gente ali no fundo que eu já vi ela. Vamos ver o que eles estão fazendo aqui. Ah... O que que é? Estão comemorando o aniversário de alguém? Parece que sim, né? Acho que está ali mãe, talvez filha Estão comemorando A gente viu o pai ali na sala Assistindo TV É, não está todo mundo junto no mesmo quarto, não É, vamos dar sequência aqui Que tem muita janela ainda E assim, né gente? As coisas em jogos indie De desenvolvedor solo Não costumam acabar muito bem para a gente, não Porque desenvolver um final feliz aqui Requer muita cutscene Requer muita Muita coisa para ficar interessante Então, às vezes é É mais eficiente Fica mais legal o jogo Você fazendo um final ruim Mas vamos ver aqui De repente tem até Vários finais E se bem que eu não li essa parte lá Eu costumo dar uma lida Não lembro de ter falado Se tem outros finais, não Mas de qualquer forma Quando tem mais finais Eles falam aqui Um de dois Um de três Costuma avisar Por enquanto Está um jogo relaxante, cara Bacana você ficar aqui Jogando spray Limpando Essa mecânica aqui De tirar a sujeirinha De ficar colorindo Parece que você está colorindo o negócio É bem relaxante Gente, eu vou aumentar o áudio aí Mas algo Olha como é que está ficando pintado lá dentro Tem alguma coisa estranha acontecendo Tem alguma coisa acontecendo ali Bom, eu espero que o jogo me explique Não vai me deixar curioso Nossa Olha ali Olha ali dentro A coisa só está ficando feia aqui É muito relaxante Ficar colorindo isso aqui Apesar do clima tenso Esse negócio Esse negócio de você virar o rosto ali Para pegar uma coisa e voltar Acho que é o grande Tensão do negócio É galera Está bem pintado ali Ali dentro Vamos ver se explica Alguma coisa para a gente Mas assim É aquilo que eu falo nos jogos É um jogo trash Né gente Então Você na vida real Você vê a pessoa gritando ali dentro Essas manchas que estão ali dentro Você sai correndo Vai embora E não volta nunca mais Chama as autoridades Faz qualquer coisa Mas não fica na casa Mas não Mas no jogo A gente Tem que jogar Com o protagonista Otária Senão não tem graça Né É Ué Ah Deu Acho que estamos acabando aqui Se prepare Alguma coisa vai ter que acontecer Aqui Está muito quieto Ah Não falei Estão arrastando o pacote Ali para cima Que pacote é esse? Não sabemos Mas Eu já tenho Minhas suposições Pois é Ali é o que? É um Um ático? Um sótão? Está lá em cima Seja o que for Será que essa família Está em perigo No momento Que a gente está Está vindo aqui Fazer o nosso serviço O que é que é isso? Eu não estou conseguindo enxergar direito Mas Nesse quarto em si Parece que está tudo normal Apesar da TV ligada Sozinha Não consigo ver Se tem alguma coisa ali Geralmente A partir das janelas Que a gente está indo Agora Está acontecendo Esquisitices Nessa daqui Não E aí Aqui é um banheiro Parece Estou escutando um barulho Estou escutando um barulho Pareceu um carro Passando ali Ali tem uma máscara Parece a máscara Do Uma máscara e um chapéu Parece que tem ali E tem mais manchas Ali dentro Parece o sujeito Mascarado Que apareceu Na outra janela Bom Acabou né Vambora Visite Próxima janela Que próxima janela Ah A gente está indo Para a janela No ático Umas janelicas Aqui Outra ali Hum Não sei não O cara subiu Aqui O pacote Gigante Dele Tá Vamos lá Fazer nosso serviço Sem enrolação Aí ó Ó Passou uma galerinha ali Então tem mais pessoas Envolvidas nisso aí Ué Eu limpei tudo Não Ué Onde é que está sujo Ah Que susto Cara Achei que tinha bugado Que ia ter que voltar O jogo todo Bom Acho que agora É a última Não Ainda tem Duas janelas Aqui Ah Os mascarados Ele me olhando Mano Vai para a próxima janela Não dá Não dá Eu não quero ficar aqui não Gente eu vou ver se dá para ir embora Não dá para ir embora Porque na Se o jogo tiver dois finais Iiii sumiu Agora vão vir atrás de mim né Caramba Ai Ai Meu Deus Número desconhecido de novo Ligou ali gente É do número de limpador de janela Nós precisamos de um serviço Ligando de novo Ah Ele suja uma janela de propósito E Fazem tocaia para o limpador de vidraça Cara Olha para vocês verem Família Família Sapequinha essa né Estão aprontando aí para os trabalhadores Mais uma coisa que me deixou em dúvida É que eu escutei uma baguncinha ali dentro Parece que eles estavam fazendo algum tipo de ritual também Com outras pessoas No caso a pessoa do serviço de limpar janelas Também é uma vítima Mas parece que eles fazem outras vítimas também Mas interessante galera O jogo indie tá galera Feito por uma pessoa Tá Link Tá aí No primeiro comentário fixado Jogo bem relaxante Divertido Legal para vocês Jogarem aí com os amigos É De acordo com o tempo aí Se vocês quiserem Disponível para celular É Tem que saber Dá uma olhadinha lá no site De vez em quando Que talvez saia uma versão E No mais é isso Valeu